Olha a caneta brisando! Opa! E aí, boleiragem, tudo certo? Aqui é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020. Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo e para quem já é meu inscrito, meu parceiro, toca aqui. Tamo junto mais uma vez. Bom, galera, o pessoal me fez algumas perguntas aí no final de semana e falou Negrete, por que não teve vídeo no final de semana? Então, galera, esse final de semana vocês estão ligados, né? Foi Páscoa e tal e eu resolvi passar com a minha família. Mano, e outra coisa também, estou investindo muito aqui no nosso canal. Já comprei um PC Game, comprei um celular novo, estou comprando, estou investindo bastante. Então, olha, chegou mais um brinquedo aqui para a gente, um headset top, galera. Esse headset aqui é muito top, mano, na moral mesmo. Muito, muito bom. Então, estou investindo para caramba no canal e estou à procura de peças ainda, né, mano? Só falta só uma placa de vídeo agora para o meu PC, uma placa de vídeo mais ou menos aí, para a gente começar as nossas lives de verdade, tá ligado? Porque eu quero trazer uma live de qualidade para vocês. Então, só vai faltar uma placa de vídeo só para a gente colocar aqui e já era, né, mano? Então, se você tem uma placa de vídeo e quiser doar para o Negratão, tem aqui na descrição o meu contato, beleza? Tamo junto, rapaziada. Bom, vamos falar das novidades aqui, né, mano? Teve a manutenção, né, essa madrugada e vamos lá, rapaziada, vamos lá. Teve aqui, então, esse novo Match Day eu já finalizei, né? Teve aqui, já fiz as minhas, os meus 5 mil pontos, certo? E já consegui as minhas moedas MyClub. E tem outros Match Day aqui também, né, galera? Tem outros Match Day aqui também. Agora, eu só vou finalizar, vou fazer um vídeo aqui finalizando o evento 5, quer dizer, o evento 3, né, aqui, ó, que tem que fazer 5 gols. Esse nível aqui é hard, maluco, só encontra maluco bom. Esse nível 3 aqui, rapaziada, eu vou fazer, tem duas séries aqui no nosso canal. Tem do lixo ao luxo e também tem rumo ao top 100. Então, essa é a minha conta principal. Essa é a minha conta, eu vou fazer do rumo ao top 100, beleza? E tem a box aqui, lembrando para vocês ficarem até o final, porque a gente vai ver qual overall esses jogadores chegam, beleza, rapaziada? A gente vai naquele aplicativo top lá para a gente dar uma olhada, tá bom? E o que mais aqui, rapaziada, que a gente tem? Então, a gente tem aqui uma box draw. Até que legal, não tá ruim, né? Temos aqui o Lionel Messi, o De Rea, como que é o nome desse goleiro aqui? O Manuel Noia, Manuel Noia, né, como a gente costuma falar. Bameyang, Pogba, acho que isso aqui, se eu não me engano, Lacazette. E tem, mano, tem vários jogadores bons aqui, hein, rapaziada? Bons mesmo. Beleza, esse daqui eu não sei se eu vou abrir hoje, né? Acho que eu vou deixar para a minha conta secundária. E temos aqui o Clube Selection aí do Bayer Leverkusen, né? E também do Bayer de Monique. Top demais. Bom, eu vou tentar fazer uma... Um bug aqui, que eu vi lá no canal do nosso parceiro Carvalho, né? Do André, meu parceiro. Deixa eu mandar um salve para ele. Que eu vi que ele fez um bug. Não é um bug, é um negócio ali. Eu vou explicar para vocês certo, beleza, rapaziada? Tipo assim, você tira um jogador ali do banco e vende ele. Eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá, então? Vou mostrar para vocês. Vamos lá. Então, rapaziada, aqui é o seguinte. Esse aqui é o meu time que eu estou jogando aí, né? Estou fazendo as minhas jogatinas no online. E o seguinte, mano, a gente vai pegar aqui um goleiro, certo? A gente vai pegar um goleiro aqui, ó. E o que a gente vai fazer? Vamos lá, vou ordenar aqui. Vamos ver se eu consigo pegar um goleiro com um overall bem baixo mesmo. E vou botar ele aqui no gol. No lugar do Loris ali, né, mano? Então, rapaziada, achei um goleiro aqui. O que eu vou fazer? Vou colocar ele aqui, ó. No meu time, certo? Ó, 63. E vou colocar também um lateral. Por quê, rapaziada? Porque, ó. Eu quero, eu quero... Eu quero o goleiro... Eu ia falar o Oliver Cana da Viva. Eu quero o Manuel Neuer, porque eu não tenho ele. Eu acho ele um excelente goleiro. E também quero um lateral, galera. Pra fechar aqui o nosso time, pra ficar muito bom. Então, também vou tirar o Zanetti daqui. E vou colocar o outro lateral aqui no lugar dele, beleza? Pronto, rapaziada. Já achei esse lateralzinho aqui, ó. Bola branca. E vou estar colocando ele aqui, ó. Beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai vender esses dois jogadores, rapaziada. A gente vai vender esses dois jogadores. Vamos lá. Então, a gente já colocou aqui no time, né? Os dois jogadores e tal. Então, tá aqui, ó. Esse daqui, vou vender ele. Aqui, ó. Vamos dispensar, certo? Vamos dispensar. Ótimo. E vamos no goleiro. Cadê o goleiro? Aqui, ó. O goleiro. Vamos ver se isso dá certo, né? Tomara que dê certo. Porque eu quero o Manuel Neuer e também um lateral. Certo? Então, vamos voltar lá pra box. Então, beleza, rapaziada. A gente já tá aqui, já, ó. Nos clubes selection aqui e tal. Do Bayern de Munique. Então, tá vendo aqui o que eu quero? O Manuel Neuer. Tem aqui também o Lewandowski. O Lewandowski eu já tenho. Excelente. E eu quero aqui ou a Laba ou esse lateral aqui. Eu vou mostrar pra vocês porque eu quero esse lateral aqui, rapaziada. Aqui não dá pra vocês verem aqui porque a minha face fica em cima, né? Mas ele tem 19 anos. E olha a propriedade desse garoto aqui, mano. Eu quero ele, mano. Por quê? Olha só, mano. Olha a velocidade desse moleque, mano. 99,98 de aceleração. Ele pode ser ruim em outros requisitos, mas a gente evoluindo aí ele fica bom, né? E também o goleiro Manuel Neuer aqui. Eu não preciso nem falar pra vocês porque é o que eu quero ele, né? O cara é excelente, goleiro. Então, é só isso aí que eu quero. Do Bayern de Kielsen aqui. Cara, eu vou falar bem a verdade pra vocês. Não me interessa nenhum aqui. Eu acho que, pra mim, eu tô tranquilo desses jogadores aqui. Apesar que são todos bola preta, né, mano? Mas não sei se compensa, mano. Tem esse ponto aqui, velho. Deixa eu ver se esse ponto aqui vale alguma coisa, né, mano? Vamos ver. Pela cara, parece que corre bastante. É, 90, 90, 93. Eu tenho um atacante aqui, um zagueiro. Provavelmente é o melhor do time, né, cara? Vamos ver se ele é bom mesmo. É, bem bar... É, ele é bonzinho, cara. O contato físico ali e tal. Ladrana de bola, desarma. É bonzinho. Mas eu não vou gastar nisso aqui não, rapaziada. Eu vou direto aqui no Bayern de Monique. E já comenta aí qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar, beleza, rapaziada? Que é muito importante o comentário de vocês aqui no nosso canal, tá bom? Então vamos lá. Vamos pro primeiro aqui. Espero que já venha o Manuel Neuer. E vamos lá, rapaziada. Cruza os dedos aí. Porque eu quero o Manuel Neuer hoje, hein, rapaziada. Hoje eu quero um goleiro, hein. Será que vem? Será que vem? Lateral 1. Será que é o lateral? É perninha esquerda, hein. Será que é o Alaba? Hum, garoto. Já funcionou, mano. Já funcionou. A minha lateral já deu certo. Já chegou o Alaba, rapaziada. 91. Show demais. Show demais, rapaziada. Aí, ó. Falei pra vocês, mano. Deu certo. Alaba e monstro. Acho que ele corre bastante também, né, mano? Se eu não me engano, né? Tem uma velocidade ali boa. É, mais ou menos. Mas ele é um excelente. 91. Ótimo. Bom demais. Beleza, rapaziada. Agora a gente vai dar mais um giro aqui. E espero que agora venha o Manuel Neuer. A gente tem mais duas chances aí pra tentar tirar o Manuel Neuer, beleza? Então vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Espero que... Mano, vocês viram ali que já na primeira deu sorte, hein. Vamos lá, rapaziada. Vem um goleiro pulando. Se vir um goleiro pulando, a gente tá no lucro, mano. A gente já está no lucro, hein. Hum, perna direita. Quem será esse perna direita? Hum... Ah, o Miller. Thomas Miller. Tá bom. É, tá bom. Bom. É bonzinho, mas, né, vocês estão ligados, né, galera? Tá bom. 91. Thomas Miller. Vamos ver aqui as propriedades desse jogador aqui. Eu, particularmente, não curto muito o Thomas Miller, rapaziada. Acho ele meio lento. É, mas ele tem um talento ofensivo 99, cara. Muito bom. Ele deve ter uma... É, ele não tem velocidade, ó. Ele é bem... Bem básico mesmo, mas a finalização dele deve ser monstra, mano. Olha a resistência 99, mano. Caraca, mano. Thomas Miller é monstro. Monstro. Vai ficar no meu time. Tá bom. Só deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Provavelmente, mano... Deixa eu ver o negócio aqui. É, tiramos... É verdade, é. Tiramos o Alaba. O Thomas Miller tá aqui do canto. Agora tem que vir um cara bom aqui, né, mano? Tomara que venha o Manuel Noir pra gente aí. Apesar que eu tô feliz já de ter tirado já o... O lateral, o Alaba, né, mano? Então tá aí, ó. Nossa, muito apelão, cara. O Manuel Noir, mano. Sem contar que ele é muito bom ali na hora... Na hora de... Sair, né? Do gol. Ele é muito bom. Então vamos lá, rapaziada. Último giro. Vamos lá. Vem que vem, Manuel Noir. A Konami sabe que a gente quer ele. A Konami sabe que a gente quer o Manuel Noir. Vem um goleiro ali pulando. Vem, Manuel. Vem, goleiro. Vem, goleiro. Vem, goleiro. Vem, goleiro. Vem, goleiro. De novo. Acho que lateral direito. Quem é? O que é esse rapaz aí, galera? Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Ah, o volante. Que mixe. Aí eu gostei. Aí eu gostei, galera. Então eu vou colocar esses morenos lá no nosso time. Pra gente dar uma olhada pra ver como é que vai ficar. Beleza, rapaziada? Vamos lá. Então, rapaziada. Aqui o negócio é o seguinte, mano. Conseguimos aí. Oh, até que excelentes jogadores. Não tá ruim, não. Ó o Alaba aqui. Já vou colocar ele aqui. O nosso goleiro, infelizmente, vai ter que voltar, né? O Lohris, infelizmente, né? Mas eu vou colocar aqui, ó. Já no nosso... Aqui no banco de reserva. Deixa eu ver quem que não tá atuando muito aqui, ó. Aqui, ó. Não tá atuando muito. É o Higuaín, né? O Higuaín não tá atuando muito no nosso time. E também vou deixar esse volante aqui. Que, pelo amor de Deus, esse cara aqui é de outro... É, outro patamar. Então, beleza, rapaziada. Eu vou colocar no lugar de quem aqui? Desse moreno aqui mesmo, ó. Olha aí, ó. Volante 92. Eu vou evoluir esse cara aqui, velho. Ele parece ser excelente na moral mesmo, mano. Deixa eu ver. É, mano. Ele parece ser muito, muito bom, mano. Muito bom mesmo. Vou tentar evoluir lá agora, rapaziada. Pra gente ver como é que vai ficar. Acho que vai ficar ser... Vai ser até meu titular já, ó. Vai ser o meu titularaço. Já. Já chegou sendo titular. E deixa eu ver aqui mais. O Alaba, deixa eu ver como que ele tá aqui em familiaridade. Tá bom? 85. Acho que não vai mexer muito ali no... No meu time dá uma baixada aqui na Vescan. É, foi pra 90. Ah, porque tá faltando o Lurris, né? Vamos colocar o Lurris aqui então, rapaziada. Bom, rapaziada. Coloquei direto o Oblak. Que o Oblak também tá pegando muito. É um overall um pouquinho maior também. E eu acho que nosso time tá bom, mano. Eu acho que nosso time aqui tá legalzinha. Deixa eu ver se eu colocar o Thomas Miller aqui, ó. Vou ver se mudou alguma coisa, rapaziada. Não. 99 também. Aí, ó. Até que ficou um time legal. Vou tá evoluindo esses jogadores agora. Porque eu peguei alguns preparadores. Vou dar uma evoluída aí. E vamos evoluir, pelo menos, os laterais. Ou também é o Kimish, né? Que é o volante, né? Vamos lá, então, rapaziadinha. Então tá aqui, rapaziada. Nosso volante acabou de chegar. Vou fazer um upgrade aqui nele aqui. Vamos ver como é que ele vai ficar. Deixa eu dar uma olhada agora aqui, rapaziada. 24 anos. Ele vai estar no nível 28. Muito bom. E vamos lá. Vamos lá dar uma evoluída no Moreno aqui. Vamos ver como é que ele vai ficar. Caraca, mano. Evoluiu muito esse Moreno aqui, rapaz. Colocar mais um, né? E depois vou colocar o resto ali no Alaba. 28, rapaziada. Ficou full. 97 o nosso volante chegou. Muito bom. Demais. Gostei. E vou colocar agora aqui no Alaba, né, mano? O Alaba também merece um upgrade. Vou colocar aqui 4 preparadores. Não vou evoluir muito ele. Até porque eu tenho que economizar aqui. Mano, vou colocar logo essas 6, né? Porque depois a gente vai jogar os eventos. E a gente vai acabar conseguindo outros preparadores aí, né? Então vamos ver até que nível que esse vai chegar, né? O Alaba. Vamos ver. Se ele chegar ali aos 95, para mim já está ótimo. Ó, 96. Não ficou full, mas chegou aos 96. Bom demais, rapaziada. Top demais. Beleza? Top mesmo. Vamos ver como é que ficou o nosso time? Então está aí, ó. A força do nosso time está ficando monstro, hein? Galera, completei meu time, irmão. Só faltou aqui o goleiro para nós aqui. E vamos ver como é que ficou esses caras aqui. Detalhe do jogador. Vamos ver. Deixa eu tirar minha facecanda aqui. Vou colocar um pouquinho para cima. Ótimo. E ficou tudo verdinho aí o nosso volantão, mano. Gostei. Resistência muito boa. Gostei de verdade. E também o Alaba, né, mano? O Alaba, excelente lateral. Gosto bastante do Alaba. Olha aí, ó. É, deu uma boa evoluída. Beleza, rapaziada. Show demais. Show demais. Agora vamos para aquele aplicativo. Ver até qual nível os jogadores vão chegar. E espero que a gente tenha, né, conseguido os melhores jogadores aí na parte de evolução de upgrade, beleza? Então vamos lá, rapaziada. Então é isso aí, rapaziada. Chegamos aqui no Pass Hub. Se você quiser ver esse aplicativo aqui, vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Para você estar podendo ver os jogadores aí. Show demais. E vamos ver aqui qual nível os nossos jogadores aí vão chegar, tá? Então vamos aqui no Bar de Munique. Então vocês estão vendo aqui, ó, que o Manuel Noé, cara, queria ter tirado ele, mano. Chega a 95. O Lewandowski, eu já tenho ele, chega a 97. O Thomas Miller chega a 94. A gente acabou tirando ele aí. Ó, o Alaba chega a 96. Bom demais. O Thiago chega a 96. É, esse daqui a gente não tirou ele, né, que é o zagueiro. Chega a 96 também. Aí esse daqui é o Kims, né, que chega a 97. Demos muita sorte de ter tirado ele aqui. Muito bom. E esse lateral aqui também, né, cara? Que chega a 95. O Alaba chega a quanto? A 96, né? O Alaba? É, o Alaba é um pouquinho melhor, então. É um pouco melhor aí do que esse outro lateral aqui. Então, basicamente, a gente deu sorte, né, rapaziada? Basicamente, deu sorte. Faltou aqui o Manuel Noé pra completar o nosso time. E vamos ver aqui agora o Bayern Leverkusen. Vamos ver se tem algum aqui que dê pra vocês tirarem aí, tá? Vamos ver aqui. O goleiro chega a 93. Esse moreno aqui chega a 93 também. Esse atacante aqui chega a 94. Temos outro atacante aqui que chega a 94. Um zagueiro que chega a 94. Bastante zagueiro aí que chega a 94, né? Ó, o outro. E aquele zagueiro lá, o primeiro, chega a 96. Caramba, muito bom. Esse meio campo aqui chega a 97. Por esse jogador aqui compensa bastante, hein? E o Diaby, né? Diaby, acho que é assim o nome dele. 96, né? Acho que é um ponta-direita, se eu não me engano. Bom pra caramba. Corre muito. E é isso aí, rapaziada. Então, são esses os jogadores aí. Estamos vendo isso aqui também. Estamos vendo, né? Que tem um aqui, ó. Liverpool. Tem Everton. Parece que isso aqui vai ficar pra próxima manutenção, hein, rapaziada? Parece que sim, hein? Mas é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Não esqueça de comentar qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar. Espero que... Mano, eu vou falar a verdade. Hoje a gente teve uma sorte aí. Tivemos aí um 90% de chance de sorte, pra falar assim, é verdade? Então, mano, se faltou o Manuel Neuer. O que eu queria tirar, eu tirei, que foram os laterais. E também tiramos o Kimmich, né? Que é um excelente volante. O time tá ficando muito bom. E, mano, é isso aí. Assim a gente vai indo, beleza? Galera, fiquem todos com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça de comentar qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar. E a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem do lixo ao luxo. Quarta-feira tem do rumo ao top 100. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Toca aqui. É nóis. Falou. E eu fui.